A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada, dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Olá amigo e irmão caminhoneiros, voltamos por cá novamente, eu mesmo, aquele seu amigo para todas as horas, o mineirinho da MG Diesel. No programa de hoje, vamos falar sobre alta de preços que elevam o número de caminhões sem manutenção. Há poucos dias atrás, quem acompanha a internet, ela é uma forma muito fácil de a gente ter acesso a informações muito rápido, em tempos reais, coisas de segundos. A internet hoje nos propicia isso. O que acontece? Esse alto custo do óleo diesel, do pedágio, do pneu, das peças em gerais, as coisas vão acompanhando em si a tendência do mercado mundial. Porque a gente sabia que uma hora a conta ia chegar, né? E realmente chegou e tacaram a conta, né? Naquele tempo que a gente ficou sem trabalhar, que algumas empresas fecharam, demitiram o funcionário. Então, virou tudo essa loucura por conta dessa pandemia, desse covid, né? Deu uma desregulada na vida da gente. Galera, então, o que que acontece? Mesmo sabendo que as coisas estão caras e o frete não acompanha, infelizmente não acompanha a necessidade de vocês, Há itens que vocês têm que tomar cuidado. Houve um caso aí de um acidente aí na internet, de uma musa caminhoneira, né? Pra quem acompanha aí e sabe do que eu tô falando, foi por causa de uma campana de freio. Pessoal, chegou a hora, troque. É caro, eu sei que é caro, não é barato, não tá fácil, mas troque, porque quase custou a vida dessa caminhoneira, tá gente? Então fica a dica aí, evita também fazer manutenções corretivas, faça a preventiva, sai mais barato, beleza? Por hoje é só, nos vemos no próximo programa e que Deus abençoe vocês. Até a próxima! Você ouviu o Minuto da Estrada Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue 3515-9853 que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na Rua Valdir Dorner, 666 Setor Industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão é com a Molas Mato Grosso. Em Sinop, na Rua Valdir Dorner, 666 Setor Industrial.